Olá, damos início agora a mais um Janela Internacional, um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Como vocês estão podendo ver, o cenário de hoje é diferente, eu estou gravando o programa diretamente de Campinas, no dia 29 de agosto, às 15 horas e 3 minutos, mas o programa vai ao ar na quarta-feira, dia 30 de agosto, às 15 horas. Portanto, se acontecer alguma coisa entre hoje e amanhã, vocês saberão e eu não. Aliás, vocês saberão o que eu ainda não sei, porque ainda não aconteceu e vocês também não sabem. Brincadeiras à parte, nós iniciamos o nosso Janela Internacional de hoje comentando as repercussões da viagem que Lula fez à África na semana que passou. Ele esteve na África do Sul, ele chegou no dia 20 de agosto para participar da 15ª cúpula do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África, África do Sul. Essa 15ª cúpula foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, entre os dias 22 e 24 de agosto. Depois, o Lula foi à Angola, né? Em Angola, ele fez aquilo que na diplomacia se chama de visita de Estado, né? Ficou em Luanda e lá permaneceu nos dias 25 e 26 de agosto. Em seguida, no dia 27 de agosto, ele participou da 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? São nove países, vamos ver se eu lembro aqui de cabeça, né? Ah, tem aqui uma lista em algum lugar, não sei aonde, mas vamos lá. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, as duas Guinés, Timor-Leste e, qual está faltando, qual está faltando? Já falei de Moçambique e Brasil, evidentemente, tá certo? Muito bem. Então, nós temos nove países, dos quais oito são africanos, né? Uma curiosidade, a cidade de Macau, que agora é parte plena da China, né? E que no passado foi uma colônia portuguesa, também tem a língua portuguesa como uma língua, como se diz, oficial, né? Bom, ele participou, portanto, de atividades em três capitais da África, né? Duas capitais, na verdade, e uma cidade muito importante, que é Jonasburgo, mas não é a capital da África do Sul. Bom, a grande discussão pública foi feita sobre os BRICS, né? O tema oficial da reunião dos BRICS, as relações dos BRICS com a África, né? Houve uma participação de grande número de chefes de Estado africanos na reunião dos BRICS, em alguns momentos da reunião dos BRICS. Também se debateu nessa cúpula a questão da moeda, né? Da moeda para comércio e a questão da ampliação dos BRICS, né? Houve muita repercussão da decisão tomada de ampliar os BRICS, incorporando uma série de países, a saber, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia, né? Portanto, foi feito o convite ao final da reunião para que esses países se incorporem aos BRICS a partir de 1º de janeiro de 2024, né? Isso foi interpretado por muitos como sendo uma transformação dos BRICS em uma arma da luta geopolítica da China contra os Estados Unidos, né? Houve até reclamações engraçadas, como o do Jim O'Neill, do Goldman Sachs, aquele que criou o acrônimo BRICS no passado. Tipo assim, pô, como se fosse, né? Ele devia ter patenteado. Mas o fato é que essa decisão foi importante no sentido do fortalecimento dos BRICS e no sentido também de ganhar mais peso na própria África, né? Nós temos agora Egito e Etiópia, né? Enfim, há toda uma polêmica a respeito. O Brasil saiu da reunião com o compromisso de que haveria mais apoio, mais abertura para que o Brasil pudesse pleitear a alteração no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil, em particular, órgãos de imprensa e intelectuais vinculados à política externa tucana não gostaram nem um pouco, né? A declaração oficial segue na toada que a gente já conhece, né? Mantém o compromisso com a defesa do multilateralismo e direito internacional, manutenção da paz e segurança mundiais, avanço do desenvolvimento sustentável, promoção e proteção da democracia, direitos humanos, liberdades fundamentais para todos, cooperação baseada em solidariedade, respeito mútuo, justiça e igualdade, preocupação com as medidas coercitivas unilaterais, defesa de uma governança global mais ágil, efetiva, representativa e democrática, maior representação de mercados emergentes e países de desenvolvimento nas organizações internacionais multilaterais, incluindo maior participação das mulheres e reforma da ONU e do Conselho de Segurança, com uma visão mais democrática e representativa, aumentando a participação de países em desenvolvimento no Conselho, apoiando as aspirações de Brasil, Índia e África do Sul de terem um papel maior nesses organismos. Aliás, sobre isso, eu queria destacar que, num dos discursos feitos na reunião, o Xi Jinping, que é a principal liderança política da China, falou dizendo que é inaceitável aqueles que têm músculos mais fortes e voz mais alta imporem a sua vontade contra os demais. Quem será? De quem será que ele está falando? Bom, esse evento foi muito importante, vai ter muita repercussão. O presidente Lula disse que é uma espécie de um antes e um depois, a existência dos BRICS. Haverá muito debate dentro da própria esquerda brasileira sobre o significado, mas, de maneira geral, nós consideramos extremamente positivo mais essa cúpula dos BRICS e a contraposição que vai se estabelecendo entre o mundo que decai e o mundo que acende. Nós teremos aí no calendário próximo, em setembro de 2023, a cúpula do G20, em Nova Delhi, na Índia. Depois temos uma nova cúpula dos BRICS, em Kazan, na Rússia. E temos também a COP30 no Brasil, em 2025. Então, muita atenção aí que o cenário internacional está fortíssimo. A Indonésia era cotada como um dos países que poderia se integrar e, por razões que nós ainda não conhecemos nos detalhes, não ocorreu isso. Não está na lista dos países que o Sirio Ramaphosa leu como convidados ao final da cúpula. Bom, também ocorreu, como eu citei, a reunião, a 14ª conferência da comunidade de países de língua portuguesa. Relendo aqui, agora eu achei a anotação, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Guiné-Equatorial, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Se eu não errei na conta, são nove países e, como eu falei, ainda tem uma curiosidade que é em Macau, a colônia portuguesa na China, já agora reintegrada à China. Também o português é uma língua com status. Bom, a reunião foi centrada no binômio juventude e sustentabilidade. E, pelo próximo bienio, vai ser São Tomé e Príncipe que vai encabeçar essa comunidade, a qual o nosso companheiro Lula dá muita importância. Bom, então foi uma semana, como disse um órgão de imprensa, um périplo, né? Périplo africano. Bom, aqui na América Latina, por sua vez, a coisa continua com vários pontos de tensão aos quais a gente deve prestar muita atenção. Na Guatemala, como já se disse, ocorreu a eleição de um presidente, há questionamentos judiciais, obviamente nós temos que defender o resultado das eleições e a posse do presidente eleito, apesar do cidadão se autodeclarar um atlantista, né? Ou seja, se declarar alguém que faz parte do bloco liderado pelos Estados Unidos, né? No caso de Cuba, é importante dar apoio à campanha de assinaturas no sentido de que se revogue o bloqueio criminoso e no sentido de que a ONU condene o bloqueio criminoso dos Estados Unidos contra Cuba. Muita atenção na Venezuela. A gente tem aí pela frente um processo eleitoral que não está com data marcada ainda, se não me equivoco no ano de 2024, mas tem um problema que o acordo feito entre um setor da oposição e o governo, acordo que resultaria na recomposição do órgão que supervisiona o processo eleitoral na Venezuela, o acordo enfrenta uma dificuldade muito grande porque os Estados Unidos não cumprem a sua parte, né? Mais uma vez, os Estados Unidos vai se confirmando como um fator de caos permanente, né? Mesmo onde é possível um acordo entre os fatores internos, ele entra para prometer e não cumprir. No caso, cabia aos Estados Unidos revogar uma série de medidas que afetavam a economia venezuelana. Bom, na Bolívia, muita atenção. A gente tem aí pela frente também eleições, há toda uma disputa dentro do MAS sobre a candidatura. E no caso do Chile, né? A gente destaca aqui uma notícia muito triste de que na madrugada de hoje, ou seja, na madrugada do dia 29 de agosto, na madrugada que vem de segunda para terça-feira, de 28 para 29, faleceu o companheiro Guilherme Tellier, né? Que é um dirigente do Partido Comunista do Chile, uma pessoa que deixa um legado, né? De luta pelo socialismo, pela democracia e pelo bem-estar do povo chileno e do mundo inteiro, né? Ficam aqui as nossas condolências aos amigos e à família do Guilherme Tellier e a todos e a todas as camaradas do Partido Comunista do Chile. Bom, essas seriam as questões internacionais que eu queria colocar aqui na abertura do nosso Janelo Internacional e convidar vocês agora para assistir o depoimento do engenheiro Jurandir Antônio Xavier, que é um dos brasileiros, tá certo? Que esteve no Chile no dia 11 de setembro de 1973. Está chegando a hora em que vão se completar 50 anos do golpe de Estado que derrubou o governo do presidente Salvador Allende da Unidade Popular. Olá, Jurandir Antônio Xavier estava lá e nos conta, nessa gravação que foi feita há várias semanas, tudo o que ele quer dizer a respeito. Com vocês, Jurandir Antônio Xavier. Bom, eu sou Jurandir Antônio Xavier e vi uma experiência extraordinária, como todos aqueles que puderam estar no Chile nos anos 70, anos 60, 70, sobretudo. Bom, e depois dos anos 70, também não deixou de ser Chile, outro tipo de experiência. Na verdade, no Chile nós tivemos uma confluência. Eu vou lembrar um pouco de Cundeira. Quando ele escreveu um artigo muito lindo, muito bonito, sobre a América Latina, ele era muito fixado, pouca gente sabe disso, embora tenha lido muito sobre isso, que ele era apaixonado pela América Latina, em particular pelos caribes latinistas. E ele tinha uma tese da confluência, que a América Latina confluía as culturas em toda a história do mundo. Então, nossa cultura era uma cultura muito rica e era uma cultura que não tinha subjugado, não tinha a ser submetido à política, existia como cultura. Então, você, na cultura nossa, eles viam uma história também universal. E eu diria mais ainda, então, que no Chile nós vivemos não somente a cultura internacional, mas nós vivemos também a política internacional. Foi um momento muito específico em que confluía a cultura, mas também a política, as tedes, a história, a política, a história política da América Latina e a confluência de tempos também. Aí houve uma geração, houve gerações que confluíam, que se juntaram no Chile. Então, houve uma confluência de tempo, de história, de políticas, de teses e de idades, de gerações. Então, uma experiência, para se ver, muito, muito, muito rica. E uma experiência interessante, porque foi muito específica nessa riqueza, na riqueza com que se deu essa convivência no Chile. Eu fui para o Chile, depois de ter estado no Brasil, de ter estado três vezes preso aqui no Brasil, e escapava de dois cegos policiais. Fui preso a primeira vez, com trabalho de profetagem, bom, trabalho de profetagem em Osasco. Na greve de Osasco. Osasco teve a primeira grande greve no pós... No pós-64, não, foi em 67, 67, 68, 67. Primeira grande greve dos metalúrgicos de Osasco. Havia assumido uma nova direção, José Ibrahim. E nós, ele era estudante nessa época, eu estudei na USP, eu estudava física na USP, curava no CUSP. Então, todo o pessoal, nós abrimos o conjunto residencial, 66, e aí se tornou um centro de estudantes, uma adolescência política de oposição, de crítica à ditadura militar. Bem, então, nós fomos nessa época, eu trabalhava politicamente, me aproximava muito, nessa época nós tínhamos aí vários partidos, a representação de partidos, nessa época eu estava trabalhando, eu estava, meditava com um pós, com um pós-artiquista. Aí nós organizamos e fizemos uma profetagem em Osasco e fui preso. No momento, numa estação ferroviária, tinha um subterrâneo, nós tínhamos que atravessar por baixo da linha por cima, e um subterrâneo por baixo, uma passagem subterrânea, porque desce, aí a polícia não secou. Então, na hora que nós saímos, esperaram a gente atravessar, passar pelo túnel, e aí não secaram, não levaram preso. Não tem mais tempo, porque eram dois, três dias presos, nem me lembraram direito mais. E a outra prisão, a outra prisão foi já em 68, no Congresso de Viúna. O Congresso de Viúna, e aí nós fomos preso, aquele grupo todo, e fomos transportados lá para Tiradentes, Tiradentes, DOPS, Tiradentes, e foram sendo libertados, foram presos, não sei quanto, a quantidade nesse momento, mas foram sendo libertados, à medida que iam sendo identificados, E eu acabei ficando num grupo de 23, de 23 prisioneiros, que foram todos liberados, e não, nós continuamos aí. Só que não nos retiveram, mas não foi comunicado que nós vivíamos, e nem foi comunicado sinceramente, de tal forma que nos ocultaram. E daí, nos transportaram para algumas delegacias, por exemplo, foi, daí fomos para Santamaro, teve uma outra delegacia também, que eu não estou me lembrando nesse momento. Aí, fomos para Santamaro, depois de Santamaro, aí houve muitas indagações, nos vagabos todos, nossos familiares, eu trabalhava, eu dava aula nessa época, no colégio, aí em Pinheiro, no Alves Cruz, da Capote Valente, ele era da Capote Valente, agora ele mudou, a Capote Valente, ele cruzava aí, tinha uma bachada aí, esse colégio, exatamente onde passa a minha somaré hoje. Então, daí os alunos, se quiser, vigia, nos indagaram, lá percorrendo as delegacias, porque o povo lá reúmou, e que nós estávamos lá em Santamaro, e depois tínhamos sido deslocados para Carandiru, como de fato fomos deslocados para Carandiru. E aí, Carandiru, se não, a pública, a nossa presença, porque foi divulgada, ninguém se esconde, né? Fiquei escondido ali, diante de dois três prisioneiros, né? Com Carandiru, pronto, aí nós ficamos, e Carandiru, nós ficamos em 23, e daí nós fomos divididos em grupos, como a turma que foi lá para, que foi para as quartéis, mas eu disse que vinha quartéis, e eu fiquei num grupo de sete, e foi para aquele quartel ali na Anhanguera, na entrada de Jundiaí, um quartel de artilharia. Nós ficamos em sete ali. Inclusive, esses dias agora, ah, esses dias do ano passado e recém, um dos que estiveram, esteve aí conosco, um dos sete era o Juna Kabayashi, que morreu no ano passado, e nessa época, eu fui amigo dele, sou amigo dele desde essa época, de antes já, né? Porque ele estudava, eu estudava na filosofia, teve uma época que a física, era ainda a Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia e Ciências, era a ciência, depois que nós fomos para o, foi constituído em Instituto de Física, na URSS, e o João trabalhava no Mackenzie, e quando houve aquele confronto, eu estudava no Mackenzie, e quando houve o confronto, aquele confronto, na Maria Antônia, aí nós conhecíamos, né? E conhecíamos a militância, a militância da esquerda, e aí, bom, caiu na mesma cena, morreu, infelizmente, um parçalho. Diga-se de parçalho, que o João foi parceiro meu depois, no Chile, e em outros países, que nós acabamos nos asilando, e passamos o resto da vida, na verdade, nos encontrando e vivendo, proximamente, por circunstâncias, que nem eu escolhendo, mas acabamos nos confluindo, e convivendo. E a terceira prisão, essa prisão, nós saímos, no dia, houve o AI-5, no dia 13, nós saímos no dia do AI-5, na noite, no dia anterior, no mesmo dia, houve um julgamento, houve um habeas corpus, o Supremo, no dia anterior, o Supremo aprovou, fez um habeas corpus para esses prisioneiros que ainda estavam presos no Congresso da UNE, nós tivemos, então, o disparo rápido, nós tivemos que nossos pais alugaram, fretaram ele um avião, um avião ali, trouxeram o alvará até o papel, e nós conseguimos libertar, com os livérios, na hora do almoço. Coincidências da vida, mas na hora que ele estava saindo do quartel, para o Luiz, ele estava saindo do quartel, passou um tio meu, trabalhava de caminhão, um caminhão, era caminhoneiro, estava passando até no quartel, exatamente no momento, coisas que a vida nos preparam. Eu morava no cruz, como eu havia dito, então, fui para o poder, para o cruz. Fui buscar minhas coisas, encontrar, me reencontrar com as pessoas, e juntar minhas coisas. Nessa noite, tinha uma assembleia, houve uma assembleia lá no cruz, e deu uma certa hora da noite, dez horas, onze horas, meia-noite, aí começou um ruído muito grande, eram as forças policiais, os tanques, as tropas, que estavam fechando, fechando o cruz, foram fechados, acabaram fechando. E eu saí, esse daí foi a... foi a minha primeira... primeira escapada, digamos, eu consegui fugir, nesse momento, eu saí pelo lado do Tantão, lá embaixo, esse tal, eles fechando o cerco, aí, na hora de atravessar a pista, porque eles já estavam, segados pelas pistas, eu tinha que atravessar, para ir para o Tantão, que era uma saída mais escura, e era um dia que estava chuvoso, não, estava garoando, não era uma chuva forte, mas estava garoando. Aí, na hora de atravessar, tinha as tropas, aí eu enterrei num buraco, na verdade, ele cobriu com o mato, e fiquei a passar, mas, por sorte, não, 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 não pisava. Aliás, tem um, eu estava acompanhando, tinha um, um outro companheiro nosso, estudando com a pedagogia, eu não leio direito no mundo dele. Aí, também, eu não voltei mais a encontrar com ele, até, se tivesse notícias, algum dia, para a gente poder escutar, ou ter alguma notícia, desse relato, nós poderíamos até nos encontrar, como isso tem acontecido nesse Viva X, nos encontrar, pessoas que há 50 anos, ou até mais, e esse é um grande mérito, um grande feito desse grupo, que está possibilitando esses encontros. Pensava, não encontro esse companheiro, João Paulo, José Paulo, um nome assim, da pedagogia, também conseguiu sair, se você, passado algum tempo, eu consegui depois sair, já, depois do almoço, quando eles fecharam, não sei, estava mais ou menos liberado, saí daí, e aí, para o Mutantão, daí, pela rua, a Corifio, peguei um táxi e arrumei para a casa de um grande companheiro meu, um grande amigo, que me deu a mão muito, me deu a mão nessa época, me acolheu, o professor depois, companheira nossa lá da USP, como professora, era estudante também nessa época, e os filhos dela, a Judith Klover, os filhos dela, André Klover, que deram apelho nessa época, e passei por um tempo, porque um dos alvos que eles queriam, prender, não fecharam o Crospe, ele estava na lista dele, aí tive um processo depois, a revelia sobre a minha participação, que eu tive, de política e do Crospe. bem, aí, passando algum tempo, nas atividades, desoltei uma época para Minas Gerais, saindo de circulação, faz uma volta, tive que encarar a vida, trabalhando, e consegui um colégio, dois colégios, na verdade, para dar aula, a um em São Roque, e o que em Osasco, lá nas profundezas, no Osasco Profundo, Vila Pestano, mas num dia, à noite, quando eu vejo, seco no colégio, e me levam preso, mas ela dói, pode, foi a São Bober, me levaram preso. Isso foi em 1969, já, e parece que era junto, eu tinha que consultar aqui a data nesse momento, mas foi uma época em que me levaram preso, aquelas ameaças, eles não levavam diretamente, eu vou ser preso, eles faziam todo um ensaio de fuzilamento, paravam, faziam fuzilantes deles, ameaçavam, ficavam chicaninhando, aí, quando eu cheguei na Albânia, eu era de uma doigada, jogaram lá numa cela, na sua cela, inclusive, estava na sua época, o Zaratini, o cara do Zaratini, aí, a família do lado, ele foi para a interagatória, amanhã seguia, no dia seguia, e essas situações eram todas vedadas, você acabava não vendo as pessoas, que te interrogaram, que te levavam, que te conduziam, porque você estava sendo pegado, bom, aí, então, era interrogatório, era tudo, era uma pancadaria, tudo em busca das informações, informações, não tinha informações nessa época, não, minha militância sempre teve um caráter mais político, nacionalista, digamos, e o que eu sabia, o que eu conhecia das organizações, da minha também, e consegui, consegui segurar, e, consegui segurar, e resistir, a pancadaria, e acabei, então, depois de alguns dias, em alguns anos, fui colocar na UBAN, aí na Rua Totói, que era o quartal central deles, da UBAN, pleno, sendo aí no paraíso, quartel general, quartel aí militar, você fala para as novas gerações, ninguém vai acreditar, depois aí, nesse momento, o Bolsonaro acredita, eles são capazes de fazer isso, muito mais ainda, mas antes dele, quando nós dizíamos isso, ah, está exagerando, mas não, esse pessoal tem ido, esse pessoal, quando ele chega, não convém, está no poder, eles descarregam o ódio, e, bom, nós temos agora uma amostra, do que foi, do que foi esse governo, bom, aí, me levaram para o DOPS, nessa época o DOPS, e às vezes, estavam, um pessoal, que eles estavam, eles estavam, para que o Marigheira, tem sido, vários presos aí, e acabaram saindo depois, não sei o que, assim, mas, Pacheco, coqueirinho, espinosa também, um pessoal do DPR, um pessoal da BICDÊNCIA, aí, eu fiquei um tempo na isolada, mas, depois de um certo tempo, eu fui liberto, eu fui liberto, novamente, eu não entrava, não estava no esquema, em que eles mais estavam pesquisando, naquele momento, que era um pessoal, que estava mais associado, aí, às prisão, à morte, às atividades, Marigheira e companhia. Bem, aí, então, depois dessa situação, juntei, preparei, preparei a saída, quando foi decretada a minha prisão, saí, passei algum tempo, retirado, e, quando saí, tomei a decisão, e ia embora, ia embora para o Chile. O Chile, nesse momento, exerci uma atração impressionante, não é? Nós, enquanto nós, encurralados, prisioneiros, em prisão, ameaçados, procurados, novamente ameaçados, de prisões, etc, e tal, enfim, aí, vamos, arrumei para o Chile, eu fui, saí pela Bolívia, Bolívia, percorri algumas cidades, aí, Santa Cruz, saí para o Corumbá, Corumbá, Santa Cruz, acabei sendo preso, entre Corumbá e Santa Cruz, uma cidade que chamava Oboré, me prenderam aí, mas me soltaram no trem, seguraram o trem por um tempo, me interrogaram, mas me libertaram, me permitiram seguir em área, aí, fui para Santa Cruz, Santa Cruz, fui para Urula, o La Paz, e voltei para Urula, e fui para o Chile, fui para o Chile, porque eu me entomei no Urula, me entomei, um contato com os companheiros, consegui entrar num grupo musical, que tinha um festival de músicas, folclóricas, regionais, em Iquique, Iquique, norte do Chile, e esse, nesse festival, é um festival, vários conjuntos, então, eu fui componente, me colocaram como componente, passei a ter, tive identidade, adquiri identidade, boliviano, e já pareci, eu entrei no Chile, por precaução, entrei como boliviano, boliviano, eu achei, tinha nascar, e como brasileiro, até porque não tinha documentação, eu estava sem documentação, naquele momento, naquela época, e tinha passado, até a documentação boliviana, era bom, e no Chile, eu tinha uns contatos, sobretudo, eu fui direto para casa, o Geraldo Siqueira, que foi o deputado, ele tinha um irmão, que estava no Chile já, Mário, havia sido da UER, conhecia, conhecia também, a esposa dele, a Rosa, aí fomos, aí Geraldinho preparou, lá o contato, eu conhecia o Geraldo, tinha sido meu aluno, também militava com ele, ele militava, nós militávamos juntos, aí me partiu, eu fui lá, e aí, através deles, então, fui recepcionado, no Chile, e o Chile, foi uma experiência extraordinária, uma recepção fantástica, e, na verdade, como eu dizia para vocês, nós tivemos, nós tivemos, de tempos, de épocas, de culturas, de políticas, tal que você tem também múltiplos filhos, você não tem um filho, você tem múltiplos filhos, você tem os filhos da recepção, e ela recepcionou muito bem, muito solidários, não nos faltou nada, muito curiosos, porque nós não, o brasileiro, até essa época, nós não tínhamos muitas relações com a América Latina, nós não conhecíamos a América Latina, então, nós, em particular, fomos conhecer a América Latina muito para o Chile, e eles, por sua vez, também não conheciam os brasileiros, então, tinham muita curiosidade, e tinham admiração também, e os brasileiros, sempre tiveram, a América Latina toda tem uma admiração, então, nesse momento, houve a possibilidade de que nós nos conhecemos, nesse sentido que eu dizia aqui, que foi uma confluência, de países da América Latina, do mundo, e a América Latina que tinha uma curiosidade, o Brasil tem uma certa mística, tem uma mística, sempre teve uma certa mística, de países ali, de cultura, de alegria, de samba, de Pelé, etc. Então, sempre geram boas conversas, boas, e muita curiosidade. Todos os países que a gente visitou, eles tinham muito mais... Então, o inoxismo foi diferente, e viviam uma experiência exatamente oposta à que nós tínhamos, à que nós tínhamos vivido, nós estávamos em plena situação de confrontos armados, de luta política nos anos 60, nos meios, até meios dos anos 60, contra a ditadura, passaram a ser lutas armadas, confrontos armados, e o Chile estava na perspectiva de transição pacífica, democrática, e passamos a vivenciar no Chile uma situação que nós só sonhávamos, em que presenciaríamos, que eram multidões, milhares, 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 um milhão de pessoas reclamando, falando, discutindo, palavras de ordem, conversações livres, abertas, livres, e tem uma vivência extraordinária. E há que se entender também, uma vez mais, nisso que eu estou dizendo, a confluência política. Nessa época, a América Latina vivia uma crise muito grande de identidade, essa multiplicidade de políticas, de culturas, de histórias, de nações, que, na história das ideias políticas, nós tivemos uma bifurcação, nós tivemos um entroncamento, que foi a Revolução Cubana. Mac Latina é uma coisa antes de Cuba, é uma outra coisa pós-Cuba. Nós só podemos entender os anos 60, na América Latina, mas ainda bem no mundo, porque foi um movimento com confluência de modelos políticos, de ideias políticas, digamos, do pós-guerra, para eles lá na Europa, no mundo, mas para nós também, porque nós também vivemos a uma série de distâncias, mas também vivemos esses períodos, o confronto daquelas ideias que estavam na Europa. Também eram as ideias que haviam na América Latina e os portadores dos partidos comunistas, que lá tinham suas criaturas, derivadas dos processos, transformação que houve por lá, de China, ou na própria Segunda Guerra Mundial, com Itália, com Grécia, com o leste europeu. e aqui o Cuba coloca um parâmetro, um parâmetro naquelas tese, um parâmetro e um estoque, que coloca uma nova variável nas discussões que nós tínhamos sobre a viabilidade, a necessidade do capitalismo. nós precisaríamos para alcançar níveis de desenvolvimento, compatíveis com as necessidades que o povo tinha, que o povo trabalhou aqui, nós precisaríamos passar por um capitalismo que ainda nós nem suprimos, que não tínhamos, ou podíamos vir para a luta socialista, diretamente e tal. Aí Cuba colocou um parâmetro que deu o caso de que, olha, a transição de uma ditadura, de condições. Naquela época, os partidos comunistas colocaram como feudal, não caracterizavam como capitalismo e passavam direto para a construção do socialismo, juntamente com a política para estatizar, socializar, ou os meios de produção, etc. E sustentando até hoje. Então, colocou aí uma bifurgação e no Brasil também. Nossa discussão e essa discussão no Chile foi a enfermecência. Enfermeceu. Tinha experiência cubana, tinha as nossas experiências em cada país, tinha as suas experiências. E tinha experiência chilena ali, ao vivo, que ainda estava na perspectiva e que ali chegariam. Nossa, o socialismo. Éramos muito incrédulos, claramente, todos os que apostavam nos partidos comunistas, sobretudo, ainda continuavam nessa perspectiva, no Chile, sobretudo, porque os demais já estavam todos divididos. As incidentes, os partidos comunistas depois de Cuba, nos meados dos anos 60 e em diante, foram todos fracionados. Todas essas siglas que nós vemos da esquerda, nessa época, eram fracionamentos dos partidos comunistas, que rompiam com a tese da transição pacífica e aderiram à transformação, à mudança de estratégia. E esse foi um caldeirão. Então, o Chile era, de um lado, uma referência teórica para o nosso debate, mas também era uma referência prática relativamente à Cuba, estava ali em Cuba. Estavam as nossas experiências de um lado, de um mundo fracassado. de certa forma, fomos vitoriosos em isolar politicamente a ditadura, etc. Mas não abriu uma alternativa, digamos, transformadora de imediato. A situação vai, inclusive, terminar e fingar mais adiante. E aí estava o Chile. e o mundo todo confluía nessa época. Fluíam muitas teorias. Teoria da dependência associada, teoria da dependência super, elevava à superexploração, havia as tese que, ah, não, a dependência leva ao desenvolvimento, desde que era dependência associada aos Estados Unidos, etc. e tal, que era isso. Pessoal da FHC, SEBRAE e tal, havia o pessoal, não, a dependência vai nos levar ainda mais à opressão, ao desenvolvimento, o pessoal da dependência, o pessoal do Teotônio, o pessoal do Marinho, enfim, e havia os partidos todos na perspectiva discutindo no Brasil à luz de Cuba e à luz do Chile. E foi essa a situação. E a Europa também, porque a Europa também tinha esses partidos comunistas, todos eles em crise, todos eles se desmembrando, todos eles se desmembrando, se dividindo. Na primeira grande decisão, claro, foram os chineses, os coreanos, tinham os vietnamitas, todos eles, e os euro-democráticos, italianos, espanhóis, etc. Então, uma convulsão muito grande, muito grande de ideias. E na América Latina nós tivemos um chile, tivemos dois extremos no campo das ideias, mas no campo também histórico, concreto, real, histórico. E esse foi o chile. Por isso que eu dizia, há muitos chines houve o chile pré-aliente, houve o chile que ganhou a eleição, houve o chile de alimento, uma evolução, uma movimentação política imensa, uma movimentação na perspectiva das transformações e das reações, que não foram poucas, foram fortes, increscentes. Houve, depois, o chile do Pinochet, a ascensão do Pinochet ao poder, derrota do Valencia. E ao chile, torce o Pinochet, que vai ser exatamente, o chile do Pinochet, que vai ser exatamente o chile do Pinochet, exatamente oposto ao que nós havíamos tido, acolhida, aquela acolhida, alegria, aquela troca de ideias, de culturas, de convivências, de convivência. Aí passou a ser o contrário, presos, presos, torturados, aí a tortura tinha outro significado, não era tanto no sentido de fechar os esquemas de informação, como era no Brasil, lá era mais uma violência, de treinamento, eles nos submeteram à violência que treinavam a tropa e examinavam também a tropa. Eu fui preso no chile, eu fui preso no dia do golpe. E aí, então, eu passo para não cumprir muito, a vivência no chile foi uma vivência essencialmente muito política, como eu estava dizendo, muito cheia de experiências. Os agrupamentos políticos todos discutindo uma perspectiva, uma nova estratégia, à luz das experiências cubanas e também chilenas e todos na perspectiva de volta ao Brasil. A Chile trabalhava sempre nessa perspectiva de volta e muitas organizações mantinham os fluxos de ida e volta muito dificilmente, com muita dificuldade. Nós, em particular, eu, em particular, tive uma experiência muito rica nesse sentido. Eu trabalhei com os argentinos nessa perspectiva, aí no Chile, na formação, na construção. A Argentina, nessa época, havia constituído, tinha um partido que era um partido socialista dos trabalhadores. nesta época, eu havia participado juntamente com outro grupo de brasileiros, um deles, inclusive, foi o Morro, Dia do Golpe, Tulo Quintilhan. nós constituímos um agrupamento tautista lá, junto com Mário Pedroso, com Fábio Munhoz, Jones, Freitas, Túlio, eu, Jorani, nós constituímos um agrupamento político que era o ponto de partida, o ponto de partida. E, a partir daí, nós participávamos da uma frente de partidos que discutiam, não se tivinha, um debate partidário no Brasil. Discutiam, as novas condições, as novas métricas, as novas estratégias, etc. E tivemos o apoio, os partidistas têm um apoio sempre, em geral, eles têm os agrupamentos nos países, nessa época, também os partidistas viviam os dilemas, os conflitos, todos eles, entre aqueles que se alinhavam às lutas armadas, às guerras urbanas, incorporavam nas suas atividades as guerras urbanas, e aqueles que resistiam. A Europa namorava muito o alinhamento à luta armada, às guerras urbanas, já os americanos, que sempre foi uma sessão muito forte, que foi uma sessão que Trotsky formou diretamente, cuidava dele, foi a redeira, na verdade, de Trotsky. e na Argentina, na Argentina, a sessão, ela foi a que mais se aprofundou, quando se constituiu lá o UEP. Então, você tinha, nós tínhamos ali, o Partido Socialista dos Trabalhadores, e teve um agrupamento do UEP que se desmembrou, o Santucho, se desmembrou e foi para as guerrilhas armadas, privilegiando a luta armada, não é o Moreno, não é o PST, ele privilegiava as lutas de uma forma clássica e transicional, que é o programa clássico do Trotsky, não é o programa de transição, a transição, não é o que que a luta socialista é uma luta democrática e a evolução da luta democrática de conquistas, de conquistas é que se vá de conquistas reais, democráticas, socialistas, é que nós vamos, então, pavimentando os caminhos, as conquistas para nível de sociabilidade superior, mais maiores. E, nessa época, pronto, nós fomos, éramos, muito assediados por esses diferentes correntes, o agrupamento brasileiro. Fizemos um documento que teve até uma repercussão grande, que foi, na época que houve um século S, ia chegar aos brasileiros, aos 70 brasileiros, e entrava para o lado do embaixador sulísta. Nos filhos, uma vez mais, se mexeu todinho, se mobilizou todinho para recepcionar, acolher, encaminhar e conviver. Nessa época, a gente teve esse trabalho. A propósito de um sequestro que colocávamos a importância, o significado deles, nesse contexto de definições a nível da América Latina, que seguiu, e relativizando, relativizando as vias guerrilheiras em situações onde você tinha massas urbano, um proletariado urbano, forte, como você tinha o filho no Brasil. Pronto, então, foi um debate muito caloroso, um debate no qual alguns de nós fomos até a gente trabalhando juntos e organizamos na perspectiva também de organizar um Partido Socialista dos Trabalhadores no Brasil. Passamos, em particular, passei uma época lá também. Outros companheiros também passaram uma época por lá. Lá, na Argentina, organizando, aquilo que veio a ser depois no Brasil a convergência socialista, que foi conhecida como tal e colocada naquela época inclusive como uma das precursoras do núcleo constitutivo inicial daquilo que viria a ser PT. Os mais antigos, os mais velhos lembram de que um dos núcleos iniciais foi assim, a convergência, da convergência socialista. Depois teve esse pessoal do entepo, que também foi uma certa derivação, uma continuidade, mas já no PT, o pessoal da convergência teve as suas, teve seus confrontos, seus conflitos, como sempre, é constituída de múltiplas frações, tendentes e sempre convivendo, convivendo bem, bem homens, convivendo. Pronto, e aí, então, nós ficamos nessa perspectiva e fomos todos, na verdade, interrompidos. Um debate que também foi interrompido quando quando a Liene, a Unidade Popular, que não se preparou, nunca se prepararam, na verdade, para o golpe, e mesmo os que acreditavam que poderia haver, tampouco se prepararam para a resistência, e isso foi muito chocante também, da mesma forma como nós ficávamos impressionados com os milhares, os milhões, milhões de pessoas nas ruas, clamando de que não passariam, quer dizer, o golpe não vivia, não passaria, não passaria, na verdade, não houve, não houve uma preparação tal de que quando de fato ocorreu, entra a Pinochet em cena e não houve resistência, praticamente, a não ser isolados. foco isolado numa empresa aqui, numa fábrica, num cordão, numa cidade, mas também aí de forma isolada. E aí também é isso que eu digo para vocês, nós temos que múltiplos filhos. Há o Chile que nos recepcionou, há o Chile que acreditava de fato nas instituições, há o Chile que nunca levantou fé nas instituições, e na primeira tentativa acabou com aquilo que eles tinham como de mais sólido, que eram as suas instituições democráticas. E daí foi um massacre grande. E de frente no Brasil, não foi um massacre seletivo dos índios militares, foi um massacre daqueles núcleos que ousaram, e núcleos isolados, mas que ousaram a resistir e foram massacrados. Quando se disse, as estatísticas da região em torno de 30 mil, 35 mil, 35 mil. Bem, o golpe no Chile foi um golpe, como dizia, foi um golpe que se resolveu praticamente num dia. E eu presenciei, eu morava perto, eu morava a uns 300 metros do palácio da Moneda. Eu trabalhei, no Chile eu trabalhava de um lado, militava politicamente, mas eu trabalhava na corporação da vivenda. Era uma empresa estatal. O planejamento da vivenda, da habitação da minha filha, era um planejamento estatal, social. Agora, a execução era fundamentalmente pilar, as empresas privadas é que executavam segundo um plano estatal. Então, a corporação da vivenda, ela planejava, já tinha uma política pública de habitação e a execução era a cargo das empreiteiras, das construtoras. com a Lende, houve a constituição da empresa estatal de construção, eles chamavam a empresa de execução, um departamento de execução. Então, a cobre, a corporação da vivenda passou, mais além de planejar, também. Aí, teve uma série de projetos para submeter à concorrência, desculpa, à concorrência, eles passaram a construir e eu trabalhava nessa, passei a trabalhar nessa empresa. Trabalhei o tempo todo que eu estive lá. Assim que cheguei, me ofereci a trabalhar, fiquei aí direto. Aí, morava aí perto, de manhã, no dia do golpe, de manhã, logo cedo, os anúncios, morrer, os anúncios do golpe, anunciando o golpe e estabelecendo, emitindo, nas primeiras comunicadas deles já pediam que os brasileiros se apresentassem, se apresentassem, se apresentassem e tal. Mas, no começo, isso aí só veio depois. Logo de manhã, eles anunciaram e interviram nas rádios. Nas rádios. Aí, levantei, fui lá para a empresa, que também ficava ali perto. Ficava duas quartas do palácio e eu, numa outra linha, a 300 metros, de 90 graus. Aí, a expectativa era de que houvesse alguma coisa lá na empresa, mas não houve, não houve nada organizado. Nas ruas, muito pouco movimento. não houve. Digamos, movimentação mesmo, passeata mesmo, ou então, movimentação não houve. O que houve foi o seguinte, foram as pessoas indo para os trabalhos normalmente, como se fosse um dia normal. E chegando no trabalho, na expectativa de que talvez houvesse alguma movimentação, mas também não houve. Então, no caso aí, no caso, eu fui, então, em frente ao palácio, quando há uma saída distância. e aí começaram a pipocar, tiros, etc e tal. Isso já, por volta, o que que era, mas 11 horas, meio-dia, e os bombardeiros mesmo só conversaram um pouco mais tarde. Aí começaram as bombardeiras, e foi então quando eu peguei e voltei. Nós tínhamos preparado uma... Eu, nessa época, eu, na verdade, depois que trabalhava, fui para a Argentina, na volta, eu passei a conviver, a gente passou a conviver, eu tive um grande amigo meu, passei a conviver com um peruano, Hugo Blanco. Hugo Blanco, foi um guerrilheiro, foi um lutador japonês. Na época, ele foi conterrâneo de Fidel, no final dos anos 50, começo dos anos 50, começo de 60. O Galfrey Vitorioso, não em Cuba, mas o Hugo Blanco não foi, no Peru. mas eles empreenderam também uma luta camponesa, uma guerrilha camponesa, e acabou sendo preso, e condenado à prisão perpétua, houve um movimento de interação lá muito forte por ele, mas foi deportado, e foi morto, mas aí depois transformaram em prisão de perpétua, e voltaram ele numa ilha, no Fronton, onde ele passou 10 anos num presídio, isolado lá no presídio. Ele e mais um grupamento dele. O Hugo Blanco, ele tinha ido para o Peru, ele era inicialmente estudante do TST, lá com o Noel Moreno, e foi com a equipe do Moreno, com uma equipe do Moreno, dos estatistas da Argentina, que ele foi do Peru. E também acabou, organizou lá esse movimento, etc e tal, foi preso, e lutaram e tal, foi preso. E aí, em função do movimento internacional, acabou sendo libertado. Ele acabou sendo libertado. Empate, na verdade, ele foi adotado, na Suécia, naquela época, na época de Olaf Palmer, com um movimento intenso internacionalmente, em particular, Olaf Palmer, encabeçou e deu para ele. Aí, no mesmo preso, deu para ele cidade na linha sueca. E lutou para que ele fosse de fora. Aí, depois de 10 anos, ele foi para a Suécia. Conseguiu a liberdade dele e foi para a Suécia. Aí, ele passou a percorrer, era um internacional, passou a visitar e fez todo no centro, todos os comitês, ele tinha comitê no mundo todo, ele foi um por um nos comitês, pela liberdade dele, na Europa, na América Latina. Aí, ele veio para o México. chegou a vez do México, veio para o México. E, no México, ele tinha muitas boas relações também. Ele sempre teve muitas boas relações, só que ele foi sempre uma figura muito querida, muito prestigiada no trotequismo. Aí, do México, ele foi para a Argentina. na Argentina, foi na época do anúncio, ele foi preso. Aí, foi preso e botaram ele numa prisão lá em Daudson, Trelil, em Daudson, onde, na época que ele estava preso, lá, houve um massacre de um pessoal do EPE e dos montoneiros, que a Argentina teve dois grupamentos fortes, assim como o Uruguai teve o Supanaro, a Argentina teve o EPE do Santucho, que foi aquela fração, o desmembramento do socialista, do partido, do PST, e os montoneiros, dos peronistas. aí, o massacre, e o banco lá, mas ele escapou, ele conseguiu escapar da prisão. Aí, foi negociada a ida dele para o Chêne, com o Daudopular. E, na negociação, pronto, com o Daudopular, o alívio aceitou a ida dele para lá, agora, com a condição de que ele não se manifestasse publicamente, que não fosse e ficasse secreto por lá. Isso aconteceu com muitos revolucionários latino-americanos, que foram para o Chêne, foram acolhidos, muito bem acolhidos, recepcionados, como o governo, mas que não seria conveniente para não dar motivos, etc., não dar discurso, não desse motivo não se metessem com a política, não se tornassem públicos, não se tornassem públicos. Então, nunca foi divulgado. E, Bicolp, na verdade, acolheu, mas agora vamos acolher, levei para morar aonde um local, nós fomos para lá e ficou para lá, trouxe a família dele também, que estava no Peru, uma parte da família, que ele tinha a família no mundo todo, se dá nada. Os filhos, dois filhos dessa época, o peruano, e a mais a mulher. Aí ficamos lá, ficamos lá. Então, nós tínhamos constituído também alternativas, mas nesse dia, no dia, trabalhamos juntos, tivemos, ele, ele era muito prático, então, juntamente com as discussões no Brasil, sobre o Brasil, ele também participava, e participava muito ativamente no Chile também, embora não publicamente, mas ele internamente. E havia muito fluxo de pessoal do exterior, de outros países, e que sempre que vinha, vinha e fazíamos reuniões. Nessa época, ainda estávamos todos juntos no ponto de partida, que logo, logo, também vai se desmembrar em função dessas, das divergências, entre a militar interna e, enfim, externa, ou seja, como no Brasil, em que dimensão seria o engajamento no Chile e o engajamento com o Brasil, com a frente brasileira e com os brasileiros e na perspectiva de voltar para o Brasil. Aí, passamos. Então, havíamos, estamos conseguindo uma residência, mas eu fiquei há algum tempo mais, há algum tempo a mais do que devia, ali no Bomberano, quando estava o Bombadiano, o Bombadiano, o Lamoneda. De tal forma que, quando eu consegui, depois eu tive dificuldade de chegar em casa, porque eu morava, era mais ou menos no centro, eu morava do lado direito do Mapocho, não o Mapocho, cortava ali o centro do centro de Santiago em direção ao leste, ao oeste, ao mar, ao Pacífico. Então, o lado direito é o lado norte, o lado esquerdo é o lado sul. O Lamoneda ficava do lado sul, eu morava no lado norte e morava perto do mercado, no mercado central do mercado do município. De tal forma que eram tudo prédios, prédios assim, pequenos, prédios, quatro, cinco, seis, sete, oito andais. Se não tinha prédio muito alto nessa época, não. aí, havia já um tiroteio entre os prédios, havia um tiroteio, se via, em alguns momentos, inclusive, eu tive que abaixar e me abrigar debaixo de carro estacionado para ser pego por balas perdidas. Aí que eu conheci, inclusive, balas perdidas. pronto, aí quando eu cheguei no apartamento, eu já não tinha mais tempo para ir para lá. E o danado não achava chave, não achava chave. O Hugo já tinha ido. Não tinha, não encontrei ninguém e nem que eu tinha contato, não consegui fazer contato. Não se esqueça que nessa época não tinha celular, ninguém fazia contato tão facilmente não. Aí, tive que ficar. Aí, uma tristeza imensa que eu sabia que poderia acontecer o pior, se eu ficasse lá e estava já na hora, não dava mais tempo para sair, porque foi decretado lá o topo de queda de praticamente a partir de três horas, três horas ou de cinco horas, foi assim. e aí, então, pronto, alguém fosse encontrado, era fuzilado, etc., tal, como de fato fizeram isso. Aí, pronto, eu falei, bom, aqui eu vou fazer, arrumei minhas coisas, comecei a arrumar minhas coisas, documento, uma pasta, botei uma roupa e, bom, vamos passar a noite aqui. No dia seguinte, eu vou ver como é que vai ser. E aí, o toque de queda era por três dias, assim que, mas a gente, vamos ver, no dia seguinte, a gente nunca sabe direito. A gente sempre tem a expectativa que não seja a pior, o pior, mas não deu outra. Quando chegou assim, então, sei lá, nove, nove horas, oito, nove horas, o pessoal aparece na polícia. por direto, subiu direto. Esse apartamento, eu morava no apartamento, na Rua Bela Vista, esse apartamento, na verdade, ele era um terceiro andar. E eu, eu mesmo havia alugado, inadevitivamente, havia alugado, e numa imobiliária. Conclusão, não deu outra, numa imobiliária, eles pediam que os brasileiros se apresentassem, que o pessoal denunciassem. Não deu outra, denunciaram, e no mesmo dia, já me foram buscar lá. Aí me levaram. Me levaram, não. Aí entraram, limparam o apartamento, e nessa época, no fim, faltava tudo. que não fosse de imóveis, me levavam. E eu, na verdade, fui rolando. E o terceiro andar, rolando, meus caras. E fizeram rolar. Aí cobri a cabeça, tal, e fui rolando. Os três andares. E lá embaixo, já esfolhado, aí me botaram no ônibus, mas eu vou dar na entrada. no piso, no chão, de tal forma que os soldados vinha e passavam por cima de mim. Foi isso que aconteceu. Aí a delegacia não era muito longe de onde morava. Na verdade, fui em direção ao mercado, que devia ser uns 300, 400 metros do mercado, e logo à direita, uns 200 metros, era uma delegacia. Me levaram para a delegacia policial lá. aí quando eu chego, eu vou para uma sala onde já tem várias, várias pessoas que haviam sido também presas. Todas contra a parede, de costas, nos botam de costas, mãos para o alto, na parede, pernas abertas, tal, e eles passam. O pessoal 500, soldados, não é? Vindo das viaturas, vão entrar, passam para essa sala e esmurravam a gente. Isso que eu dizia. Não era uma tortura, não era uma pancadaria, vou direcionado a ter informações. Não, treinamento, atestar, tropa, humilhar, submeter. E foi isso. aí passou aí umas duas, três, quatro horas, até de madrugada. Me levaram lá para interrogar, só depois, quase amanhecendo, que fui para o interrogatório. Mas no interrogatório, eu tinha preparado o meu material, eu trabalhava, estava com a documentação, eu tinha documentação chilena. e tinha o emprego, o zolerite, eu apresentei tudo. Então, se convenceram, ou não suspeitaram que eu tivesse ligação, não é? Com o terrorista, armado, etc. Então, me levaram para a cela. Me levaram para a cela. Chego na cela, tem lá um, o que é mais? Doze pessoas, doze, todos, de certa forma, chorando, não tinha nenhum brasileiro, não. Aí, machucados, e alguns lá, dois, três, machucados, com graves. E aí, eu me dei conta também, mas uma coisa de guerra, que eu não sabia nada. embora tivesse ficado preso em quartel, que eles estavam separando aqueles que estavam com ferimento. Tinha dois, três lá, que ali era uma região, logo mais na frente, era o, eles chamam de Serra de São Cristóvão, que é uma zona de muita mata, muita vegetação. e aí o pessoal vai passear, vai namorar, enfim, tem uma certa vida noturna por ali. Mas eles estavam prendendo todo mundo e tinha alguns que foram feridos também, porque essa altura eles prendiam e já iam atirando também. Aí, eles estavam separando os feridos e a questão é a seguinte, eles estavam examinando, porque não iam ter tratamento, não. Se houvesse possibilidade de grangrenar, de piorar, eles tiraram, eles separaram os que estavam mais graves e sumiram com eles, eles estavam fuzilando. não iam, não gastavam. Eles estavam se preparando para uma guerra prolongada e não iam gastar nada, nem sumfam, nada, com prisioneiros, com os inimigos. Era privativo hospital, medicamento, era privativo dos soldados, da tropa. Então, antes que complicassem mais, eles tiravam. Era mais barato, mais coisinha, gastar uma bala fuzilando. Aí, esse pavô de todo mundo ali, de quem já estava ferido era exatamente esse. Aí, de fato, nós éramos o quê? Eram uns quatro, eu não estava ferido gravemente, tinham os arranhões, os escorões das pisadas e das escadarias. Então, não fui considerado grave. e no dia seguinte, à tarde, quando chegou assim, um pouquinho antes do toque de queda, um pouquinho antes da... Chegou o dia seguinte, um pouquinho antes de fecharem a circulação por completo, aí eles me soltaram. me soltaram como se, pronto, vai acabar sendo morto, que vai ser morto por aí mesmo, não vai ser morto aqui. Mas me soltaram. levantei o peito e fui encostando, aí eu moro, seja lá o que Deus quiser. Fui encostando nas paredes, às vezes encostando nas paredes, me espremei nas paredes, às vezes me arrastando pelo chão. Arrastando pelo chão ia conseguir chegar, depois de meia hora chegar no apartamento para o planeta. Mas, quando eu chego lá, não tinha mais nada no apartamento, não tinha nada, 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 todo vazio. Os vizinhos já tinham levado tudo. É verdadeiro, não tinha nada, vazio. E lá eu consegui chegar, aí eu consegui chegar, na casa de um outro amigo, e depois, em dois dias ou três dias, eu consegui fazer contato, contato com a nossa casa, com a nossa turma, que estava na casa, naquela casa. Aí fui para a casa, fiquei lá também, mais uns dois, três dias, quando, de repente, no amanhã, apareceu o embaixador da Suécia lá, embaixador do Suécia, perguntando para mim e me pedindo. E me entregou, me entregou uma documentação sueca, como assessor dele. Não tinha sido. Que era para ele, ele estava, ia me levar para a embaixada, na Suécia, e aquele documentação, documentação de trânsito, que ele precisava ter. e, então, por segurança, ele me fez assessor dele, conforme, tudo legal, que se houvesse, se houvesse, se parasse na patroa, ele apresentava, então, felizmente, não houve, não nos pararam. mas, o que acontece? Acontece que o povo branco, que era escolarizado, quando, eu ouviu de manhã, logo de manhã, que havia tido, que aí, o golpe, não tinha não ser o golpe, ele saiu correndo, foi direto, não passou pela amoeira, não tinha nada, foi direto para a embaixada sueca, e ficou lá, aí, ele era cidadão sueca, entrava e saia a hora que ele quisera, aí, foi para lá, tipo, aí, ele conversou com o embaixador, embaixadora, foi lá me buscando, você vê, às vezes, os amigos, para essa hora, são, são amigos mesmo, o embaixador me levou, aí, fui do embaixador, não houve nenhum problema, agora, é interessante isso, eu, na embaixada, na embaixada sueca, nessa época, não havia tido, havia ainda, liberação de nenhum avião, nesses lados, e a embaixada sueca, esse homem, foi extraordinário, não é? ele salvou, aí, muitas pessoas, muita, muita gente, ele tinha a escala dele, e foi, e foi salvando, mas, só que eles não tinham, autorização, para transportar, e retirar ninguém, no Chile, no Chile, não, a própria Nações Unidas, só foi obter a autorização, mais adiante, bem mais adiante, e a primeira autorização, que houve, para o pessoal, para ele deixar o Chile, foi, lá, foi, para o México, então, o embaixador, ele negociou, com o embaixador, suéte, embaixador, o embaixador mexicano, de que nesses primeiros voos, parece que eram dois voos, inicialmente, eles iam transportar as pessoas, que tinham mais problemas, que teriam, poderiam ter mais problemas, e libertar, ou seja, deveriam sair, o mais rápido possível, do Chile, antes de que, eles puderem saber, de que essas pessoas estavam, aí, no caso, aí, ou então, que eram mais ameaçados, tipo, os guardas, polícias, do Arendi, que haviam escapado, grande parte deles, foram todos mortos, de imediato, as gafas, as guardas, um grupo de amigos do presidente, que faziam a segurança dele, mal lembro, que estava lá, o chefe da, da polícia civil, por exemplo, tinha o ministro, o ministro da economia, o Buscovitz, que tinha sido ministro, tinha vários, então, esse pessoal, que poderia ter mais problemas, ou que eram mais ameaçados, em ter uma atualização, para sair, porque também para sair do país, você tem, então, aí, eles, planejaram em colocar no próximo, no primeiro voo, e o branco, pronto, e eles botaram, evidentemente, botaram no primeiro voo, que era, que, inclusive, no avião, inclusive, no aeroporto, tentaram, inclusive, já impedi ele, de embarcar, mas, acabaram liberando, aí, então, e botaram o voo branco, e me botaram junto com o voo branco, também, então, acabei saindo, no primeiro voo, deixou, foi dia 29, dia 30, de setembro, nesse primeiro voo, então, eu saí, fui para o México, a gente saiu para o México, ou seja, da embaixada sueca, eles nos transferiram novamente, a cada documentação, que me levou de casa, para a embaixada sueca, ele nos levou para a residência do embaixador mexicano, não foi nem da embaixada mexicana, foi para a residência do embaixador, mas da residência do embaixador, que a gente foi levado para o avião, aí, no aeroporto, ainda tentaram, quando souberam que o, quando o, como estava lá, da relação, da relação, e tentaram lá, empombar, mas não houve, seguraram lá, por um tempo, mas depois liberaram, aí fomos para o México, e no México, é uma outra história, é uma outra história, aí consolidaram, que é o que eu digo para vocês, então, vocês têm os múltiplos Chilis, os múltiplos Chilis, um Chile pré-aliente, com o aliente, a vitória dele, o governo dele, aquela recepção, aquela relação, as vias pacíficas, as instituições democráticas, as relações com seus exércitos, com seus quartidos, com suas histórias, etc. E foi rápida a consolidação do homem, como estou dizendo, houve uma resistência, aquilo que era uma luta, e se colocava como uma luta intransigente, que ia ser, nada disso foi. Houve-se um massacre, como o campo ficou aberto ao Pinochet, e está aí. E assusta. Então, há também o Chile, e há o Chile do Pinochet. Tudo contrário, tudo em oposição, que havia sido, e por muito tempo. Vocês veem, a questão do Chile, é muito complexa, esses múltiplos Chilis. E que nós podemos dizer, os múltiplos brasileiros, porque o Chile elege depois os governos socialistas, mas que não avançaram na Constituição, não mexer na Constituição do Pinochet. Os que estiveram no Chile agora, sabem que o sistema educacional não é tudo privado, até a água é privada. no rio, a água do rio é privada. As vinhas pegam a água lá em cima, porque uma poxa vem da água, por exemplo, uma poxa vem da água, mas é bejeiro, não é? Da cordilheira, por exemplo. aí, 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 esse, esse é o histórico. Aí, não mexer na Constituição, aí, conseguem, depois, o tempo todo, o quê? Vinte e tantos anos, pós-Pinochet, o Pinochet continua a Constituição dele. São eleitos três, quatro presidentes, não mexeram. Fizeram a Constituição, há uma Constituinte. Na Constituinte, é interessante, massivamente, não elegeram os partidos e nem foram eleitos os Constituintes com as demandas tradicionais, político-econômicas, por exemplo. Foram o quê? Questões, foram representações dos grupos, digamos, dos grupos minoritários ou identitários, como se tem muito agora. Você vê, uma Constituinte que trabalhou, mas não conseguiu elaborar uma pauta e que unificassem todos. Quer dizer, cada grupo constituiu, trouxe para a Constituição as suas indicações, mas não houve uma postura de um todo, com demandas que costurassem a todos. Houve agora, então, como foi ver a aprovação, é uma derrota macia da Constituição e está em passo novamente, acho que, novamente, nos servindo de lição e novamente nos levando para uma reflexão dos caminhos em que a gente pode, pode ter sucesso em deter, digamos, a extrema-direita ou fascismo, que atualmente está increscente, está increscente. E, não creio, as experiências estão mostrando que não será, eles não serão detidos, não serão detidos por políticas sociais, democráticas, acho muito isso. contrário, elas podem até passar, abrir caminho para eles, desde que gerem frustrações, revoltas, desde que gerem, e temos que repensar o que vai poder ser, e ficar para que se receie o passo à extrema-direita. No Chile, ela volta, não saiu, a Constituição que está lá é a Constituição. E mais ainda, a que foi eleita agora, a Constituição que foi eleita, ela tem direito absoluto na nova Constituição. Não se conseguiu sequer o direito de minoria, ou seja, de poder interferir na Constituição dos partidos de esquerda, com as suas demandas econômicas, políticas, historicamente. constituídas, como de esquerda. É um impasse muito grande, um caminho aberto, revivido, revivido. ainda, essa Constituição, e mais ainda, pode até aumentar ainda mais, as suas, ela pode ser levada ainda mais em sua discriminação, em sua paciência, em seu caráter fascista, exploratório. oratório, hoje, é segunda-feira, dia 24, ontem foram as eleições na Espanha, os fascistas de lá não tiveram a votação, nem a direita teve a votação que esperavam, mas também se tornou maioritário, coisa que era o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista tem ainda uma chance, como era meu governo, de constituir um governo de coalizão, já que a direita e a extrema-direita não conseguiram formar a maioria. Então, os socialistas poderão negociar com os autonomistas e constituir. Mas, no entanto, é um fôlego, é um país em avanço. um avanço que agora não foi, mas tem que ir no palmeiro, ir na próxima eleição, ir nos próximos. Então, como pode? E a política de Soares, ela foi na perspectiva de parar eles, parar. Não parou a direita, o PP se tornou o Partido Majoritário. A extrema-direita não avançou na dimensão que eles estavam esperando que avançasse, mas avançou. Estava presente. E, dependendo da política que ele for realizar agora, nas próximas eleições, sim, é que pode garantir. Porque não vota com tudo, como no Chile agora, está voltando à extrema-direita. Os fascistas, os pinochetistas, e, na Espanha, os franquistas. isso que eu dizia, nós, encruzilhada, o Chile, naquela época, fomos encruzilhados e colocou tudo isso em discussão. Colocou nas alternativas as disjuntivas que nós tínhamos naquela época, que são diferentes das atuais, claro. Mas a ameaça maior continua sendo fascismo. Ele está presente, as nossas esquerdas funcionais não se fizeram presentes numa dimensão em que a gente poderia mudar o rumo do curso político mais além das políticas conciliatórias. Veja aí o esforço imenso que nós estamos tendo para conseguir uma maioria para governar. Agora, essa maioria poderá dar governabilidade. Agora, será suficiente para deter não foi suficiente antes para não deixar que Bolsonaro avançasse. Mas, aí, no futuro, será suficiente para deter o avanço que esse pessoal possa vir a ter. São reflexões que, uma vez mais, nós temos que fazer e, uma vez mais, também, o Chile pode nos fazer nos dar referência e reflexões. Eu havia dito no início que havia tido três prisões e dois, escapar de dois cercos no Brasil, na época que, nessa época aqui, dos anos 60, na verdade, e começo de setembro. Eu falei do cerco do Pruspe. Pruspe era o conjunto residencial da Universidade de São Paulo, onde eu estudava e onde eu estudei na USP e onde eu morava também. O segundo século, o primeiro prisão, eu disse que foi em Osasco, durante a greve de Osasco. Era estudante na época e, no completeamento, eu fui só que naquela greve, a greve uma greve vitoriosa e muito servida, a primeira grande movimento operária, a primeira greve contra os militares, na ditadura, capitaneada pela Cobrasma, naquela época tinha uma importância grande, tão importante quanto eram as estradas de ferro. A Cobrasma fabricava os trens, os vagões, o locomotivo, então, era toda brasejos, também, e essa indústria de Oroviária era muito concentrada em Osasco. Hoje em dia, eles perderam importância esse ramo industrial. Hoje em dia, já naquela época, para os automóveis, para o transporte de Oroviária e tal. E o sindicato foi secado, fecharam lá e pegam uma noite que uma assembleia, uma realização de uma assembleia, fecharam, a polícia invadiu, e eu estava nessa assembleia, nessa assembleia. Estava aí. E a hora que eles, de novo, ruíam dos tanhos, eu conseguia escapar soltando pelas janelas, janelas do sindicato e em umas casas vizinhas, contíguas, nos terrenos. Aí, consegui escapar. Do meu lado, inclusive, um companheiro, bem, de repente, eu olho do lado, um companheiro, o Clemens, Clemens Schirach, os que estudavam, moraram no Grosso, conhecem, que era um estudante de biologia, ele era alemão, muito ativo, politicamente, e tinha um outro também, inclusive um outro que estava armado, mas, numa hora, a gente conseguiu convencer de botar essa arma do lado para a gente, uma coisa seria ser pego com arma, outra coisa seria ser desarmado. Mas a gente conseguiu escapar, a gente conseguiu, eu com o Clemens, eu olho do lado, assim, Clemens, Clemens, ô, Jornalí, pronto, saímos de novo, rastejando, era de noite, escuro, aí, pelo meu fio, onde você fica mais ou menos encoberto, ouvindo os canais de paredes e conseguimos escapar e sair lá em cima no Jaguaré, os que conhecem o Jaraguá, os que conhecem São Paulo ali no caminho de Osasca, para São Paulo, tem aqui, aquela região do Jaraguá que desemboca ali na, no campus da Universidade, né, da USP. Então, esse foi o segundo. Esse Clemens, depois eu vou encontrar com ele, vai me ajudar muito depois na Alemanha, que também ele foi preso, a Alemanha acabou levando ele para lá, ele era uma família lá de políticos influentes da Amnistia Internacional também, era casada com uma companheira nossa também, bem conhecida aí na militância da esquerda que era a Ida, lá da pedagogia, Pleno de Tirada, aí pessoas que estão todos aí na luta ainda, todos na luta não, interessados, e essa foi então a questão. O que eu estou, bom, e finalizando então, havia passado isso, havia citado e não disse, eu tenho muito material sobre essas inspeções, inclusive estou escrevendo agora nesse grupo, nesse grupo Viva Chile, é um grupo interessante, que está se reunindo, estamos organizando uma viagem ao Chile agora, para o 11 de setembro, há um agendamento, uma agenda muito intensa de visitações dos locais, as prisões, os cenas de tortura, memoriais, o Chile, América Latina, ou a Argentina, por exemplo, o Uruguai, eles têm uma tradição que nós temos, não temos, ou se temos, temos pouco, que são os memoriais, eles têm tudo documentado lá, eles têm vários documentos lá, por exemplo, cada local lá, cada local que foi local de tortura, etc., eles têm lá o memorial, têm depoimentos, têm o História, visitações, têm financiamentos, eles têm vida própria lá, e é muito intenso, muito rico, então, você tem muitas referências. São Paulo tem esse memorial agora, Rio Grande do Sul tem também, já há algum tempo, usando o ré, o nome é assim, mas é assim, e está surgindo, surgindo agora, então, e esse movimento Rio-Axí, para, para, é um nome meio, em português, não tem um nome adequado, mas a gente vai se reunir, é um dia de luto, na verdade, o 11, em 79, é um dia de luto, é um dia da ascensão do Pinochet, do bombardeio e morte de Aene, então, para nós, não é, não vamos comemorar, aqueles que comemoram são eles, a gente comemora a vitória do Aene, que foi em 70, então, vamos comemorar o quê? Os 53 anos, não é? Eles estão comemorando os 50 anos de ascensão do Pinochet, e a gente, nós estamos em luto, nós é o dia, é um dia de luto, é o luto dos 50 anos da ascensão do Pinochet, e esse grupo, é o interessante dele, é que ele está servindo para muita gente olhar o passado e balancear, como dizia para vocês, o X significou o encontro de muitas culturas, de muitas gerações e de políticas, de culturas, políticas e de acontecimentos e de histórias, e nem tudo isso, todos, trabalharam ou nem sempre houve fóruns no qual se pudesse trabalhar essas experiências, e, de repente, esse grupo, tomando agora essa data, se confluiu, como se nós tivéssemos levantado, você vê, tivéssemos levantado um sigilo, houvéssemos dado um sigilo de 50 anos para os acontecimentos daqui em fatídico dia, em outras circunções, a gente já mais, e muita gente está sofrendo muito com isso, inclusive, porque muita gente tem dentro de si e não botou para fora, não, e está voltando agora, está voltando, pensar, repletir, porque significou o quê? Significou mulheres, significaram filhos, significou pais, muito, até uma colônia, tem uma diáspora muito grande, muito intensa, e que foi tudo, em alguns momentos, muito bons, muito reconfortantes, mas também de muitos sofrimentos, e também de muitas reflexões, e também de muitos impasses, e talvez não tudo, tudo agora está florando, e é isso daí que eu estou chamando a atenção, de que nós temos, nós temos um vasto campo de reflexão, de vasta reflexão, e temos como referência, eu vou repetir o que eu falei agora recém, e hoje é um dia relativamente especial, inclusive, porque é um dia de pós-eleição na Espanha, então, tivemos recentemente a Espanha, a eleição ontem, e recentemente também a eleição lá na Constituinte, no Chile, como é que o Chile vai de um extremo para o outro? Uma Constituinte, com 70% dos grupos minoritários, e, um ano depois, 70% rejeitam a Constituição que eles elaboraram, abrindo o campo para um fascismo absoluto, eles têm hoje a porcentual de votos que eles tiveram, permitem ele negar qualquer alteração na Constituição de Pinochet, e mais ainda, se eles quiserem piorar, eles podem piorar, porque os demais não têm direito nenhum, veto nenhum, então, eles põem o que eles quiserem, e isso constitucionalmente agora, o Brasil acabou de passar por uma experiência agora, esses quatro anos de Pinochet, nós tivemos aí o exemplo do que é, pode ser, e não tivemos mais ainda, porque esse pessoal não empreendeu a fazer massacres, não tivemos confrontos, que talvez até quisessem, mas não chegaram a ter os confrontos, mas não quer dizer de que se chegaram a um confronto, essas armas que andaram distribuindo aí, penso que não seria utilizado, vão ser utilizados, então, nós temos que trazer, é interessante isso, eu saúdo vocês, essa janela internacional, trazer isso, verdade, também constituir, e constituindo nesse fórum, e eu vou estar sempre à disposição de vocês, para a gente trazer isso, para reflexões, que políticas, que podemos fazer, intercambiamos e guerra, vamos intercambiamos, para que as novas gerações, para que o nosso futuro, para que os próximos dias, a gente não tenha um regresso, uma regressão na dimensão, por exemplo, que está tendo o Chile, depois de ter deslumbrado mudanças importantes, nesses anos pós-Pinanchê, retorna ao que tem de pior do que o Pinochet, pode retornar, ou na Espanha, e de repente está aí, o franquismo, novamente, com várias outras, sem dizer os outros países nos quais nós temos uma ascensão. Então, a ameaça para o fascismo é muito presente, é muito presente, e uma das fontes em que se alimenta o fascismo são as frustrações, as mudanças propagadas. temos que ser consequentes com todas as nossas propostas, para que nós veremos fatos consoantes com as nossas propostas, com os nossos alinhamentos. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite com a pessoa do João, e continuo à disposição, estou sempre à disposição, parabenizo a vocês ao tomar a iniciativa de conseguir esse debate ao PCO Abramo, ao Fórum PCO Abramo, instituto, e que, mais do que nunca, faz-se atual esse debate, faz-se debate, faz-se debate, do balanceamento, das reflexões acerca das nossas experiências, das experiências latino-americanas, das experiências no Brasil, da perspectiva da transformação social. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.